Falo pra você agora que nessa sexta-feira aconteceu a Orquestra dos Brinquedos de Lisboa no Teatro Amazonas. O evento reuniu as principais canções para o público infantil. Violão, trompete e piano. Todo esse material integra uma orquestra. Mas não se engane, tudo aqui é de brinquedo. Essa é a Orquestra de Brinquedos de Lisboa que se apresentou nessa sexta no palco do Teatro Amazonas. O seu José está visitando o teatro pela primeira vez e aproveitou para trazer toda a família. Aí no Teatro Amazonas é a primeira vez que eu estou entrando, né? Apesar de morar 40 anos aqui em Manaus, é até vergonhoso falar isso, mas hoje eu vou ter essa oportunidade e espero ser satisfeito também, né? Essa é a primeira vez que a gente está assistindo e eu estou muito nervosa por conta que eu amo teatro. Tipo, é a melhor. Amo mesmo. Todo esse grupo aqui veio de Lisboa, em Portugal. Manaus foi a cidade escolhida para o início da turnê pelo Brasil. A ideia de vir para Manaus é a vontade de tocar no Teatro Amazonas, que é um teatro muito bem condutado, principalmente no circuito de ópera. E nós tínhamos esta vontade já há algum tempo. Na verdade, é um namoro que começou em 2018 ou 2019. Estivemos para vir cá em 2020, depois veio o confinamento e foi o que soubemos. E finalmente tivemos a oportunidade de concretizar este desejo. A Orquestra dos Brinquedos de Lisboa é considerada atualmente uma das mais importantes ações de educação musical lá na Europa. Com o título Uma Viagem pela História da Música, o espetáculo é uma aula para iniciar o público infantil no mundo da música clássica. Um dos objetivos da iniciativa é apresentar aos jovens elementos básicos da música de concerto. Nós temos várias categorias. Temos a parte das melódicas, que é quem faz os papéis mais violinos e coisas assim. Temos o meu instrumento, que é um teclado a imitar um violoncelo. E depois temos vários instrumentos de brincar lá atrás. Os clarinetes, flautas, trombones, trompetos. Temos uma espécie de trompa, mas é uma trompa, não vou estragar, não é? Mas é uma espécie de trompa de brincar também. E depois temos aí a percussão, temos alguns instrumentos como este aqui. E é isso, é tudo na ideia do brincar. Além das peças mais instrumentais que podem ouvir, também temos cantores. E é um espaço lindíssimo, é mesmo uma sala icónica. E é um gosto poder cantar aqui, bastar estar aqui neste palco, olhar para este anfiteatro é algo fantástico. E é um gosto poder cantar aqui, bastará estar aqui neste palco. Salto Amém.